E a gente volta a falar agora sobre a cheia do Rio Meia-Ponte, nós mostramos ali na região do Malneário Meia-Ponte e o repórter Maicon Leão foi para outro ponto, inclusive sob alerta, né? A Defesa Civil já disse que outros bairros também podem ser atingidos, já estou vendo imagem aí do Maicon. Ô Maicon, onde é que você está? A situação aí também está complicada, é isso? Oi, Joideva, situação sim muito complicada, eu falo aqui direto da Vila Roriza em Goiânia, como vocês devem ver nas imagens do Anderson Barbosa, olha só a situação, a água já tomou conta de praticamente muitas ruas aqui. Isso aqui, vocês estão vendo a correnteza que está passando dentro de uma casa, isso aqui não é a correnteza do rio não, é apenas um rego que se formou, isso aqui está saindo dentro de uma casa e ali para trás a gente consegue ver algumas pessoas ilhadas, tem carro tomado pela água, eu vou falar aqui agora com o Manuel, ele estava passando a gorinha, levou o cachorro ali para uma parte mais segura, a água está chegando já perto dentro de casa, Manuel? Está bem próximo já, mas não chegou a atingir a casa ainda. Aqui, que horas que começou o nível do rio subir? É lá para seis e meia da manhã, mais ou menos. Como que foi, foi subindo aos pouquinhos, porque a gente percebe que desde o momento que a gente chegou para se preparar para entrar ao vivo, o nível da água aumentou pelo menos uns 10 centímetros, ela está aumentando rápido, né? É, rápido assim, mais ou menos um pouquinho, não tão rápido, né? Porque começou aí seis e meia, já é quase uma hora, não sei, e assim, está subindo. Como que fica a preocupação em meio aos que a gente vê que tem muitas casas com criança, quem mora aqui para trás está ilhado, como que fica a preocupação? Não, a gente vai tirar as crianças, os animais, o resto é normal, porque acredito que isso aí logo passa, né? É, acostumado, né? Obrigado pela sua participação aqui, Manuel, vou pedir até chegar um pouquinho para o lado aqui, para o Anderson aí no Zoom, ali atrás a gente percebe ver algumas pessoas, gente, está praticamente ilhada, a água está aqui na minha canela, eu estou de bota, mas sim, acabou que não teve jeito, foi molhando a calça, eu vou tirar a máscara aqui porque ela está caindo, a gente acabou, porque eu acabei entrando na água, olha só a situação lá, o nível da água está mais alto que a minha canela, e vai entrando nas casas, as casas já foram construídas algumas mais altas, justamente para evitar que a água entrasse, a gente vai mostrar a casa aqui, o bota vai virar para a gente, a geladeira já foi parar em cima da mesa aí na casa da Rosiane, ela está entrando aí, já subiu a geladeira, foi pondo alguns móveis, porque a água está subindo e a preocupação dos moradores é justamente com essa, ter prejuízo com os móveis, a gente está entrando aqui, olha a situação da geladeira, foi parar em cima da mesa para evitar que com a água tenha algum prejuízo, mas infelizmente, nos próximos dias a previsão é de mais chuva, a gente vai trazendo detalhes durante o jornalismo da TV Serra Dourada. Radeval, Luciana... Que drama, viu, Maicon, para essas famílias, claro, estaremos aí hoje à tarde, inclusive, registrando a ida de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para atender essas famílias, olha só, a água invadindo várias casas, não só na Vila Rorias, como no Balneário Meia Ponte, que já mostramos no início dessa edição, e também no Recanto do Bórdio. Luciana, vamos fazer o seguinte, olha, você, que é morador de Goiânia, está enfrentando problemas como esse aí, você vai fazer vídeos, e vai mandar para a gente, para a gente mostrar e pedir providências. Anote aí o nosso WhatsApp, que é para a sua participação, 98519-700, mande vídeos de cheia do Rio Meia Ponte, qualquer coisa, porque a gente faz questão de mostrar o seu problema aqui e cobrar providências. Até mesmo para repassarmos para as semanas, para que você, que esteja precisando de ajuda, receba esse tipo de atendimento. Nós estamos fechando aí essa transmissão com cenas chocantes, né, desse homem com a água no joelho, carregando o filho no colo, e a situação dessas casas invadidas por essa água, hein? Pois é, e deixando para trás, a gente não sabe os móveis, não é? O pessoal realmente aí tem um poder aquisitivo mais baixo, a gente sabe da Vila Roriz ali, pertinho do setor Urias Magalhães, a situação realmente é complicada. Porque aí, gente, na hora que foi criada a Defesa Civil, que foi criada a Vila Roriz, o que acontece? Na época, era o prefeito Joaquim Roriz, né, construiu esse bairro aí abaixo do nível do Meia Ponte. Então, toda vez que um volume de água aumenta, o bairro é todo inundado. Foram feitas obras lá para amenizar isso daí, mas a gente percebe que a situação está muito complicada, não é? Essa é a Vila Roriz, a gente está mostrando aí, a gente não sabe o que as famílias perderam, porque a água já está entrando nas casas, com certeza essas famílias vão precisar de apoio, vão precisar de ajuda do poder público, e a gente já faz aqui esse convite para que a prefeitura, através das SEMAS, né, Luciana, possa ajudar essas famílias. A Defesa Civil parece que já está chegando aí, não é isso? É, a equipe já se deslocou do Balneário Meia Ponte para a Vila Roriz, juntamente com a nossa equipe de reportagem. Defesa Civil já nesse local também, nós vamos continuar acompanhando, eu fico imaginando a angústia dessas famílias que já tem vários móveis aí destruídos. Olha lá, o pessoal da Defesa Civil. Acaba de chegar no local, né? E tem que ser retirado dessas famílias, né? Sem dúvida alguma, esse levantamento vai ser feito, as SEMAS também colaborando nesse trabalho, a gente acompanhando tudo, e a angústia aumenta diante da previsão de mais chuva aqui em Goiânia, infelizmente. Ou seja, infelizmente, essa situação pode piorar, pode piorar. Lá no recanto do Bosque, a situação foi triste, nós mostramos no início da edição de hoje, e agora você percebe que o volume de água que começou lá em Umas foi descendo e atingindo muitas outras situações. Se o Maicon estiver ouvindo a gente, ele pode falar, porque ele tem prioridade para entrar ao vivo, não é? A gente percebe, ele já está se ajeitando aí. Assim que ele estiver pronto, viu, Maicon? Você pode já começar a entrevista, tá bom? É com você. Oi, Jadevá, nós já estamos prontos, sim. Aqui ao meu lado, como vocês acompanharam, a gente se preparando, cobertura ao vivo de uma situação como essa, é assim mesmo. A todo momento, a gente vai se atualizando, se organizando. O Francisco Vieira, da Defesa Civil, acabou de chegar aqui para a gente, trazendo mais detalhes. Francisco, a gente vê que a água está tomando conta das casas. O que deve ser feito com essas famílias? O que é a orientação? A Defesa Civil orienta a população da área ribeirinha aqui, da área de inundação do Meia Ponte. É, infelizmente, deixar sua residência. Aqueles que tiveram um local para poder se abrigarem, parentes, amigos, que vão para lá. Aqueles que não tiveram que entrar em contato com a Defesa Civil, que a gente vai procurar um local para estar levando essas famílias até que voltem à normalidade aqui do local. Nós mostramos na nossa entrada anterior, no início do jornal, ali a situação do recanto do Bosque. Falamos que o Rio Meia Ponte está subindo por onde ele passa. A gente já viu que aqui na Vila Roriz ele já subiu. Quais são os outros bairros que devem ficar em alerta? Lembrando que ele ainda passa ali pela região leste de Goiânia e vai descendo. Sim, ele vai passar ali próximo ao Jardim Novo Mundo ali também, sentido para a J020. Ali tem menos habitações, indústrias, então o pessoal também tem que ficar em alerta, caso perceber que a água está aumentando o volume, parar suas atividades, procurar um local seguro, não ficar riscando nesses locais. Até que volta à normalidade lá, ainda tem muita água para vir da parte mais alta do Meia Ponte e a parte lá, só a parte mais baixa, a tendência é que lá o volume aumenta, mas ainda lá. Oi, Jorge Levar. Maicon, essas famílias devem ser retiradas daí ou não? Francisco, o Jorge Levar está perguntando ali no estúdio se essas famílias devem ser retiradas daqui, remanejadas para outro lugar. O que deve ser feito? Olha, no momento sim, nós podemos ofertar essas famílias a casa de abrigo da Prefeitura. A gente vai entrar em contrato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ver se tem essas vagas. Senão, vamos procurar uma escola mais próxima aqui da rede municipal para estar abrigando essas famílias, nem que seja temporariamente. E aqueles que puderem ir para a casa de parentes, familiares, também podem estar indo para lá. O momento é não ficar na casa também para evitar surtos de doenças que são transmitidos por essa água. Então, o momento agora é para um local seguro, com salubridade total e evitar de ficar até em contato com essa água porque há o risco de doenças que vêm pela água contaminada. Realmente, a gente vê que tem muitas famílias com crianças aqui, inclusive ali no fundo ilhadas. Qual que é a orientação? Essas famílias que querem ir para esses abrigos, que querem ser abrigadas, o que elas devem fazer e como elas devem entrar em contato? Pode estar entrando em contato no telefone 3524-4080, o telefone 153 também, que vai passar essa informação para a Defesa Civil. E ainda vou ficar permanente aqui, ainda por algum tempo aqui, para justamente conversar com essas famílias, e ver aquelas que necessitam um local seguro. Francisco, como a gente adiantou, não é só a chuva que acontece aqui em Goiânia que influencia para que esse rio aumente. Como que está a situação lá em Umas, Itaú Sul, que reflete diretamente aqui? A previsão da metrologia estadual para a cidade de Umas, Itaú Sul, Caçu, Brasabante, onde tudo é margeado pelo rio Meia Ponte, ainda há previsão de novas chuvas para lá, com chuvas acima da média, e continuando chovendo na cabeceira do Meia Ponte, vai continuar causando dança aqui em Goiânia. Nós estávamos conversando antes de entrar ao vivo, apesar do rio ter subido tanto, ele ainda não atingiu a média dos últimos três anos. Não, não, ainda não. Ele não chegou no mesmo volume de outras inundações que já teve, porque aqui nesse local nós estamos ainda, chega mais para frente, ele já chegou lá na metade dessa rua. Então ainda está dentro do nível normal ainda de inundação dele, mas dependendo desse volume, ele pode aumentar essa parte aqui e inundar mais ainda. Desde quando a nossa equipe chegou aqui, a gente já reparou que aumentou pelo menos uns 10 centímetros. Até onde essa água pode ir com o que já choveu até agora? Como nós estamos na área de planilha de inundação do Meia Ponte, ela pode chegar mais para frente. Até a outra parte de baixo da Vila Rorista também, que está sendo inundada lá gradativamente, que é esse volume de água. Então a tendência é ela aumentar. Quanto mais água vir, a tendência é ela aumentar o ponto de alagamento e inundação. Francisco Vieira, coordenador da Defesa Civil, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. E como a Luciana bem disse naquela hora, nós vamos continuar acompanhando essa situação, trazendo orientações para essa família. Pois é, travou, né, Luciana? E a gente tem imagens importantes. É isso daí, várias regiões afetadas, né? Muita água invadindo casas já em três setores na mesma região, Recanto do Bosque, Balneário, Meia Ponte e Vila Rorista. Olha, é importante você que mora próximo ao Rio Meia Ponte tomar cuidado. A situação agora é de alerta. A Defesa Civil está dizendo que as chuvas vão continuar e o volume de água, segundo a Defesa Civil, já atinge seis metros acima do nível normal do Rio Meia Ponte. Olha só, são imagens da região de Inhumas, onde está chovendo muito, desceu. Essa aí já é o Recanto do Bosque. A situação realmente é lamentável. E o repórter Michael Leão mostrou agora, agora ao vivo lá, a situação realmente da Vila Roriz, que é mais triste ainda. Corpo de Bombeiros tendo muito trabalho aí na região, inclusive no salvamento de três pessoas no início da manhã de hoje.